E aí Gurizada, essa é mais uma edição do CP Futebol Clube, essa é uma edição especial que nós vamos comentar e debater o início do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui com o JP Fontoura, editor de esportes do Correio do Povo, e o Lucas Mello, setorista de Grêmio. E eu sou o Fabrício Foukowski, você já conhece, setorista do Inter. JP, como é que tu vê as chances aí da dupla Grenal nesse Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana para o Inter jogando sábado contra o Bahia no Berahil, e para o Grêmio jogando domingo contra o Vasco da Grama? Essa pergunta aí, Fabrício, pautou nossa semana, principalmente depois do que aconteceu com a dupla Grenal na Copa Libertadores com o Grêmio e na Sul-Americana com o Inter, e parece que ela dá uma pequena mudada no que a gente estava imaginando, mas não a ponto de mudar definitivamente o que a gente imaginava, pelo menos o que eu imaginava. Eu acho que a dupla Grenal está junta numa ideia de beliscar uma vaga na Libertadores, como tem sido nos últimos tempos. O Grêmio ano passado até chegou a ser vice, o Inter no ano anterior foi vice também, mas disputar o título mesmo acho pouco provável com os elencos que estão montados, pelo menos até aqui, principalmente pelos elencos do Flamengo e do Atlético Mineiro, que é quem eu coloco como os favoritos. Não é nem pelos deméritos de Grêmio e Inter, é pelas qualidades dos principais concorrentes. O Inter pelo elenco, acho que o Inter briga nas três competições que disputa, né? E o Grêmio, mais pela história com o Renato nos campeonatos brasileiros, eu acredito que possa chegar, porque pelo elenco eu não acredito que vá brigar pelas três competições que também disputa. E tu, Lucas, o povo está ansioso para saber a tua opinião? Eu vou mais ou menos na linha do JP também, acho que é difícil a gente enxergar hoje a dupla Grenal, né? Brigando taco a taco ali, principalmente com o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Para mim é o três, já adiantando para mim o três aí que... Só te interromper, só para... É bom lembrar ao povo que o Flamengo tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. E o Inter e o Grêmio tem um orçamento de mais ou menos 450 milhões. A pau e corda, né? Isso vendendo jogadores, enfim. Então, é uma disputa... Desparelha. Desparelha, completamente desparelha e desproporcional. Exatamente. Então, como eu estava falando, acho que esses três aí vão que vão pontuar aí o campeonato. Claro que a gente tem que ver também a questão das outras competições, né? Porque daqui a pouco Flamengo, Palmeiras e Atlético foquem numa Libertadores e aí deixa um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro. Claro que a gente sabe que tem um grupo, não é só um time, né? Os três tem um grupo que pode daqui a pouco brigar pelas três. Mas a gente sabe que pode acontecer daqui a pouco de estar focado numa Libertadores e daqui a pouco deixar um pouco mais o Campeonato Brasileiro de lado. Mas sobre a dupla Grenal em específico, acredito que também essa semana deu um baque, né? Eu acho que pelo lado do Grêmio ficou muito claro quando o Renato teve que poupar alguns jogadores titulares e deu pra ver que o Grêmio não tem um grupo suficiente pra brigar pelas três competições. E pelo lado do Inter, algo está acontecendo, porque o Inter tinha um futebol que estava sendo destacado aí, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros centros. E de três jogos pra cá o Inter parou de jogar, não consegue mais manter essa... Degringolou. Degringolou exatamente e ficou muito cancarado nesse jogo contra o Tomalhapo, embora tenha colocado um time reserva, mas com todo o respeito... Mais ou menos reserva, né? Tinha metade reserva, um mistão. Exato, e com todo o respeito era o Tomalhapo, não podia empatar em 0x0 no Beira Rio. Pois é, eu acho assim, a única coisa que pode animar a torcida tanto de Grêmio como de Inter é a possibilidade de uma surpresa, porque sempre tem uma surpresa. O ano passado foi o Botafogo, que se não é o Botafogo, ele é campeão brasileiro, porque ele fez o primeiro turno, o melhor primeiro turno da história. Aí entra o que eu falei, porque o ano passado os favoritos eram os mesmos. Exatamente. O foco foi pra Libertadores, e aí o Botafogo aproveitou pelo menos... Mas mesmo assim o Botafogo ganhou os seus jogos, né? Não foi só os favoritos que se atrasaram. O Botafogo fez uma baita de uma campanha no primeiro turno e deixou escapar o título por um... Demérito próprio, né? É, falha própria, né? Não era pra ter escapado. Mas concordo com vocês, o Grêmio e o Inter vão brigar, pelo menos começam o Campeonato Brasileiro mais ou menos com essa perspectiva de brigar mais ou menos na mesma faixa da tabela ali, tentando buscar uma vaga na Libertadores. Com boas chances, eu acho que os dois clubes estão mais ou menos equilibrados, né? E até vou fazer uma provocação aqui. Se o Inter, por exemplo, é campeão brasileiro, campeão gaúcho, né? Não foi, mas se fosse e mantivesse aquele bom futebol que estava ali na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, acho que muita gente ia apontar o Inter nesse grupo de favoritos, inclusive nós. Como não ganhou o Campeonato Gaúcho, deixou escapar em dois jogos pro Juventude, e depois o time se perdeu, e não são só os resultados que são ruins. O futebol em campo também é ruim. É isso que não credencia o Inter nesse momento? Eu acho que faz muito sentido a tua fala, Fabrício, mas eu sinceramente não... Tu acha que o Inter mesmo está em um patamar abaixo dos demais? Vou tentar justificar aqui. Enquanto tu falavas, eu estava anotando quatro momentos aqui desse Campeonato Brasileiro em particular, e o Inter está inserido em dois deles, né? O começo, que é agora, porque tem uma ressaca pro bem ou pro mal do Campeonato Gaúcho, e pro Inter, nesse caso, fez mal a competição, né? Porque o Inter perdeu de uma maneira que não se esperava que fosse perder. Tem um segundo momento, que é a janela de transferências, e aí talvez o Inter, na comparação com os outros, seja o que menos... Precise contratar. Precise, porque o Inter já tem um baita de um grupo formado, né? Dificilmente vai perder alguém que faça... Talvez o Maurício. É, é uma perda. O Robert Renan, não acredito que seja algo a se lamentar, né? O Maurício, sim, seria uma perda. E já com reposição do Contelo... Se o Robert Renan sair na janela do mercado... Não é pra se comemorar, porque teria que pagar quatro milhões de euros pro Inter. Não, também não vê... Não trata com qualquer zagueiro do mercado. Pois é, por esse aspecto, sim. Só pra explicar, no empréstimo do Robert Renan, do Zenit pro Inter, há uma cláusula no contrato que se ele for vendido pra algum clube na janela do meio do ano, o Inter é indenizado em quatro milhões de euros. O que cai pra nós é um dinheiro muito grande pra um zagueiro, né? Completando ali, o período nevral, pra mim, do Inter, em particular, na comparação caseira aqui, no Brasileirão, pra mim, vai ser a Copa América. Porque é fato que são cerca de nove rodadas, né? Independente de onde pode chegar as seleções que o Inter tem jogadores a serviço, né? Aqui o Rocher, certamente, vai jogar pelo Uruguai. O Arangues, provavelmente, pelo Chile, né? Certamente, pelo Chile. E aqui, Fabrício, pra mim, o principal ponto, né? Não tanto pelo Borré, mas pelo Valencia. Que, desde que chegou, é o cara... Ah, não foi decisivo no dia que tinha que ser... Não foi, de fato, não foi. Mas foi ele que criou as chances. E antes do jogo contra o Fluminense, que ficou marcado, ou do Juventude, foi ele que levou o Inter pro lugar onde tá. Não, ele fez... Ele tem meio gol por jogo nessa temporada. Em 2024, né? E o ano passado tinha mais ou menos a mesma média. E até... Aproveitando uma das tuas poucas folgas no... Raríssimas. Raríssimas folgas, né? Fica aqui o nosso protesto. Eu fiz um levantamento pequeno, que o recorte do Valencia ainda é pequeno, mas ele é decisivo desde que ele chegou. Ele não foi 100% decisivo. Mas... Ele classificou o Inter na Copa do Brasil, né? E levou o Inter até a semifinal da Libertadores. Então, assim... E agora, nesse início, que eu tava falando só sobre o regional, o ressaca, ele não tá. E a gente não sabe por quanto tempo fora. Então, eu tô bem curioso pra saber como vai ser o comportamento do Inter sem o Valencia. Anterior à janela, que é certo. Ele se recupere ou não na janela... Na janela não, na Copa América ele vai estar fora. E, por último, a reta final, né? Que sempre reserva surpresas nesse campeonato brasileiro. Então, a gente não sabe aonde... Aí é um exercício de futurologia, não vale só pro Inter. Aonde vão estar essas equipes, né? O Inter muito bem numa Copa do Brasil, numa só americana, que eu ainda acredito que o Inter vai reverter a situação... Atual. É. A gente não sabe como vai ser o comportamento, né? Por exemplo, o Flamengo, que eu apontei aqui no início, como o principal favorito. Uma coisa é o Dorival Juno levar o Pedro pra Copa América. Aí o Flamengo fica sem o Pedro e o Gabigol. Outra é não levar. Se já é difícil encarar o Flamengo, falando aqui pela perspectiva do Inter, com o Valencia, imagina sem o Valencia e com o Pedro lá. Pode ter um momento que isso faça muito... Por exemplo, Palmeiras aqui. Palmeiras não tem o Hendrick a partir do meio do ano. É outro Palmeiras. É outro Palmeiras. É. O Grêmio não tem isso. Esse é o aspecto. O Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato muito longo, ele às vezes tem mini campeonatos durante o próprio campeonato. Então, às vezes, quem começa bem não termina bem e, às vezes, quem não começa tão bem reage e acaba finalizando bem. Mas vai ser interessante essa questão da Copa América, porque mesmo o Flamengo daqui a pouco não perder no Pedro, ele perde o meio campo. Perde o Arrascaeta e o Pulgar. Pulgar e o outro que vem do... E o Delacruz. E o Delacruz. É verdade. Perde o meio campo. Tem reposição? Tem, mas não tem do nível. Não tem. Ninguém tem. Não é crítica ao elenco. Resumindo, resumindo para vocês aqui, o torcedor vai amargar mais um ano de assistindo seus times sendo coadjuvantes do Campeonato Brasileiro. Isso é uma notícia devastadora. Primeiro que não é uma notícia. É uma percepção, uma leitura. Ele está fazendo uma análise. É. Estão nos pedindo para fazer no início do Campeonato. A gente está aqui. A gente é muito bem pago, né, Fabrício? Para fazer essa projeção. Mas eu acho que... Aí que está. Como coadjuvante, se a gente enxergar que só o campeão é o protagonista, eu te diria que sim. Porque eu não imagino nem o Grêmio, nem o Inter campeão brasileiro desse ano. Mas daí a serem coadjuvantes no Campeonato, acho que não. Acho que o Inter tem potencial para disputar. Não sei se durante todo o Campeonato, mas em algum momento. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui. Vamos fazer por justiça aqui. O Juventude que está voltando esse ano, né? Ah, exatamente. Quase que a gente esquece. É, quase que a gente esquece. O nosso público, milhares de pessoas nos assistindo em Caxias do Sul. O Juventude que é vice-campeão gaúcho, mas que também precisa se reforçar para permanecer na Série A, que com certeza é o que mais interessa nesse momento. A grande esperança é o bom trabalho do Roger. É, acredito que sim. E o Roger acho que ganhou fôlego para o Maracada. Muito fôlego, né? Porque ele quase caiu ali nas vésperas do jogo contra o Inter. Quando jogou com o Inter. Contra o Guarani de Bagé, né? Na véspera das quartas da... Exatamente. É isso. Quando jogou com o Inter, ele estava na fase classificatória, ele estava a perigo. É. E para times do tamanho do Juventude no Brasileiro, as primeiras 6, 7, 8 rodadas ali, elas são mais desafiadoras porque é quanto tem que segurar no cargo, né? Um Criciúma, um Atlético Goianiense, é mais fácil trocar o técnico desses times com 4, 5 rodadas adversas do que de um grande, né? E o Juventude pega o Criciúma logo de cara. Então é um jogo de 6 pontos. Lembrando que todos os prognósticos aí apontam a queda de um grande nesse ano, né? É, tem sido recorrente, né? O Santos esse ano é a primeira vez na história que ele está... É que nesse ano não tem muitos pequenos, né? Então se a gente pegar a tabela ali, pequenos e médios, não tem nenhum clube pequeno na primeira divisão, mas se a gente pegar a tabela ali, a gente vai ver que as alternativas para a queda são poucas, né? Pegar os times daqueles que tu já aponta de cara, esse aqui, sem tradição, não tem muito dinheiro, vai cair, subiu e já vai cair. Então ali tu pega e tu vai ver que está o grupo dos postulantes, a queda é pequeno. Então o Juventude tem que se ligar, começar a somar pontos logo, né? E os grandes todos jogam três competições, a maioria deles joga três. É isso aí. No melhor das hipóteses, a Libertadores. Quem não está na Libertadores, o Sul-Americano e a Copa do Brasil. Até na projeção que a gente fez aqui no Correio, também a gente colocou ali um ou dois grandes ali como possíveis... Exatamente, na coluna do Wilton Momoa, que nesse final de semana, os nossos chutes, né? Porque é isso, né? O pessoal recortar, guardar na carteira. E depois nos cordentear, é. Com toda razão. Com toda razão. A gente apontou ali os favoritos ao título, os postulantes ali, quem pode chegar e os favoritos à queda. Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma brilhante contribuição? Deixaremos para o próximo. Deixaremos para o próximo. É, vamos criar... Dizem que esse programa vai ser agora mais... Assido. Mais assido. Frequente. Devido ao enorme número de pedidos, né? Acredito. Manifestações na rua, aqui na frente do Correio do Povo, para que esse programa aconteça mais vezes. Eu acho que é justo. E eu também acho. Muito conteúdo. Só pontual a coisa, gente. Não acho pouco. Falou um pouquinho aqui do Grêmio. Me incomodei um pouquinho aqui. Opa! Falou muito pouco do Grêmio. Eu acho que o Grêmio... Essa crítica tinha que ser feita depois do programa. Eu também acho. Tudo bem. Vamos lavar roupa suja. Já coloca aqui mesmo. Lembra, o Grêmio joga domingo contra o Vasco, né? Às quatro horas. E o Grêmio vem de uma derrota. Tá bom. Agora, então, vamos encerrar. Tá? Não. Vou continuar. Só brincadeira. Vem de uma derrota e tenta tirar essa má impressão que deixou aí, né? No meio de semana. E, como a gente falou aqui, o Grêmio precisa te reforçar. O grande problema do Grêmio é na defesa, né? Acho que todo mundo já sabe. Isso não é nesse ano, né? Vai entrar mais um campeonato brasileiro, né? O segundo campeonato brasileiro com um problema que teve ano passado. Inclusive, se o Renato lesse as suas matérias, já saberia, porque tu tá falando nisso aí há horas, né? Muito tempo. Ele não leu os corretinhos? Não, eu acho que ele não acompanha muito. Não acompanha, né? Não, acho que a defesa tá bem. Se acompanhasse, né? Mas é isso aí. Mas então tá, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma edição do CP Futebol Clube. Até a próxima.